Pra você que se apaixonou recentemente por alguém, você vai entender o que eu tô falando Decorei a sua canção preferida, tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você, mudei o corte de cabelo, tô me olhando mais no espelho, só pra te impressionar Sei que parece que quando falho não tô te escutando, fica brava assim mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar, não é por nada Eu, às vezes acho até que tô sonhando, volta e vem eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente, acertou, olha minha cara de contente Eu mudei, melhorei, tá na cara O amor faz isso com a gente, acertou, olha minha cara de contente Entrou no meu coração e se trancou Sei que parece que quando falho não tô te escutando, fica brava assim mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar, não é por nada As vezes acho até que eu tô sonhando, volta e vem eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente, acertou, olha minha cara de contente Eu mudei, melhorei, tá na cara O amor faz isso com a gente, acertou, olha minha cara de contente Entrou no meu coração e se trancou O amor faz isso com a gente, acertou, olha minha cara de contente Eu mudei, melhorei, tá na cara O amor faz isso com a gente, acertou, olha minha cara de contente Entrou no meu coração e se trancou Entrou no meu coração e se trancou Entrou no meu coração e se trancou